Guri de Uruguaiana, achei que depois das pistas e dos enigmas que eu fiz, tu irias lembrar de mim. Esses anos todos que fiquei sem te ver, só me fizeram sentir mais raiva por tu teres me trocado pela Silvia Helena. Aquele maldito doce de abóboras que ela faz. Por isso que resolvi sequestrá-la. Pensei que com o sumiço dela, tu lembrarias de mim e darias uma nova chance para o nosso amor. Mas apesar de tudo, tu me mostrou que gosta uma barbaridade desta mulher. Nem por um segundo tu pensou em largar ela e nem sequer lembrou de mim. Achei que tu fosses finalmente largar a Silvia Helena, mas eu estava enganada. Tu desconfiou do teu vizinho, aquele que cuida da tua mulher enquanto tu viaja. O pobre coitado não tinha nada a ver. E fiquei com medo do que o Paulão pudesse fazer com o vivente. Por isso resolvi te devolver ela logo. Fica com a Silvia Helena. Quem sabe um dia eu volto. Com o amor da sua Yolanda. Ei, Yolanda, cheiro. Ei, como é que eu não tinha pensado nisso, cheiro? Ai, Yolanda. E um dos temas mais bonitos é da música cubana, do Pablo Milanes, Yolanda. Ah, meu Deus do céu, Yolanda, cheiro, nem me fala, Yolanda. Por que que... Ah, Maria, me lembra um caso que tive lá em Uruguayana. É mesmo? E o nome dela era Yolanda? Não, era Maria Goretti. Mas é claro que era Yolanda, cheiro. Se me lembra o tema, me lembra da... Deus! Ah, me canta essa música, essa música é linda, me canta aí. Essa música é maravilhosa, vai. E tu vai me deixar cantar ou vai me interromper? Isso não pode ser nada mais que uma canção. Quisiera fora, uma declaração de amor, romântica, sem reparar, nem formas darles. Que ponga um freno, a lo que sinto agora, raudar-lhe. Te amo, te amo, eternamente, te amo. Se me faltarás, não vou morir, se ele morir, quero que seja contigo. Se me faltarás, não vou morir, se ele morir, quero que seja contigo. Por isso, às vezes, sei que necessito. Eolanda, 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 eternamente, Eolanda. Eolanda, eternamente, Eolanda.